E por incrível que pareça, sim, a atualização 2.3 já está entre nós pouco menos de uma semana após o seu anúncio. E mesmo com a comunidade reprovando todos os balanceamentos, a Ubisoft decidiu implementá-los no Live Server do mesmo jeito. Por isso, no vídeo de hoje a gente vai checar na marra essas mudanças que já estão valendo e chegaram ontem no game com a atualização 2.3, ou o patch das surpresas, como eu apelidei. Você vai entender o porquê agora, bora? E é isso mesmo, rapaziada. Semana passada a Ubisoft revelou quais eram os balanceamentos que estavam sendo preparados para a atualização 2.3, e o conteúdo apresentado gerou bastante estresse, principalmente pela falta de nexo em tudo que estava sendo dito e apresentado. Dias se passaram, nenhum TTS foi aberto para a gente testar as mudanças antes de entrar no servidor ao vivo, e cá estamos falando de novos balanceamentos que nem sequer foram testados antes. Só que antes da gente falar desse tópico, para a galera que curte skins raras, vale a pena você ficar de olho no pacote da Liga Japonesa que está sendo vendida por menos de 700 créditos R6. Daqui a um tempo essa vai ser uma coleção bem rara, igual o kit LGBT da OSA é, por exemplo. O pacote inclui uma skin repleta de detalhes das operadoras do CID nas suas versões Otaku, na FMG9, e junto um fundo de card japonês que dá para fazer uns sets bem maneiros. Mas falando da atualização 2.3, que é isso que realmente importa, o patch chegou ontem dia 11 em todas as plataformas, pesando em média 1,5 GB. Um patch um tanto que pesado, baseado no pouco conteúdo e correções de bugs que a gente recebeu, né? Inclusive, já falando deles, a primeira surpresa começa pelo fato de pouquíssimos bugs terem sido corrigidos, e os principais, como armas atirando infinitamente, alçapão do mapa canal não podendo ser reforçado, e outros críticos ainda não foram corrigidos mesmo com três atualizações já lançadas. Isso que eu nem mencionei o problema das skins Elite, né? Que já faz anos que as skins Elite de gadgets estão bugadas, e você aplica a skin no menu, e em games simplesmente o gadget não recebe a skin exclusiva. E isso já acontece com o pacote Elite da Caveira, Glass e Ana, e da Ibana também, que não altera os pellets do X-Kairos. Só que prepara, que as surpresas não param por aqui. Falando de balanceamento de operadores, tudo aquilo que a gente viu na semana passada entrou em vigor, por incrível que pareça, então agora Oryx, Nook, Vigil e Thorn estão alterados. A Thorn pra começar, como todo mundo já ficou sabendo, a UZK recebe a mira 1.5 na sua customização, com a explicação de que isso deve tornar a Thorn mais popular entre os operadores de armadilha. O que parece um buff e tanto eu sei, mas se para bem na declaração. Isso deve tornar ela mais popular. E popular é diferente de útil, o que quer dizer que assim que ela subir de posição no gráfico, ela vai acabar com certeza perdendo essa mira. E isso até acabou aborrecendo um pouquinho a galera, porque já se sabe que a Thorn e a Thunderbird vão receber pacotes Elite nessa temporada, que por sinal, ambos pacotes já estão prontos para serem lançados a qualquer momento, de acordo com os novos arquivos adicionados com essa atualização. E é super conveniente buffar a Thorn nesse momento que o Elite será lançado, né? O mesmo aconteceu com o pacote Elite da Ela no passado, que foi lançado bem no auge da operadora e logo depois uma série de nerfs foi aplicado. É uma prática super predadora, mas desfrutemos por enquanto da use do Seed com o mira 1.5. Outro operador buffado foi o Oryx, que pra minha surpresa ficou muito interessante com essa mudança aplicada. Que agora ele é capaz de escalar os sapões até 30% mais rápido. A mudança em si não fica nele pulando, mas sim após ele se apoiar no sapão e levantar. Esse tempinho na segunda parte tá bem mais rápida e útil, vale a pena pra galera que gosta de homear. Inclusive falando dos roamers de plantão, o Vigil pra minha surpresa ao invés de ser nerfado como parecia, ele foi super buffado. Saca só. Agora o gadget do Vigil funciona de forma similar ao réu da Nuke. Então atirar, atacar biriba, colocar câmera blindada ou correr, nada disso desativa mais o seu gadget. Só que em contrapartida, qualquer uma dessas ações que ele faça, que não seja só andar normal, ele vai aparecer com um efeito de interferência no drone atacante, igualzinho ao glitch que existe no gadget da Nuke quando ela corre. A Ubisoft reaproveitou essa mecânica da Nuke aqui com o Vigil e acabou que não ficou tão ruim quanto eu esperava. Além de que, lembram que o Green e o Lion começariam a counterar o Vigil? Fake news. A Ubisoft explicou extremamente errado o que aconteceu, porque agora o Vigil continua counterando o Lion e o Green como ele sempre fez, podendo ativar o seu gadget antes ou durante o efeito desses atacantes para evitar as futuras marcações das colmeias do Green ou do drone do Lion. A diferença para a versão antiga é que agora, quando ele estiver dentro da colmeia do Green, por exemplo, ou se mexendo enquanto o drone do Lion estiver ativo, o efeito de glitch vai ficar entregando a posição real dele nas câmeras. Então no mano a mano não vai mudar exatamente nada para a versão antiga. O Vigil continua podendo se camuflar do Lion e do Green, só que a diferença é que se tiver algum drone caçando o Vigil, ele vai conseguir identificar o camarada através da interferenciazinha. E outra mudança que a Ubisoft fez no Vigil que eles não tinham avisado antes, é que agora o Vigil e a Nuke também, eles vão ter o efeito de glitching se eles forem bangados ou se alguém atirar neles. Então na prática, se o Vigil estivesse camuflando e alguém atirar nele, ele vai aparecer com o efeito de glitching nas câmeras. E o mesmo acontece se ele for flechado por uma granada ou uma candela da Ing, que seja. Quando ele for bangado, ele aparece pelo efeito de glitch também, tanto ele quanto a Nuke. Essa é uma interação para os dois. E por fim, a Nuke. É senhoras e senhores, aqui a surpresa foi que o back é maior do que o esperado. Para começar agora, ao ativar o Hell, a mãozinha da Nuke abaixa após alguns segundos, o que é uma mudança simples, porém bem triste, porque tira um pouquinho da identidade que a Nuke tinha, mas enfim. Outra mudança que a Ubisoft explicou extremamente mal é que a Nuke não seria mais imune aos hologramas da Alibi. Só que na verdade, ela ainda assim é imune aos hologramas. Na prática, você pode atirar, você pode atravessar os hologramas, você pode fazer o que você quiser e que você só será marcado após o Hell ser desativado. E caso você acabe atirando sem querer no Prisma, ativando o Hell você ainda acaba evitando os pings futuros como sempre foi. Então, de duas uma, ou essa parte aqui e a interação do Vigil com o Lion e o Green estão bugadas, ou a Ubisoft não sabe mais anunciar o que eles estão fazendo. Além do mais, a parte principal que a gente sabe que é 100% pretendida é a remoção dos passos silenciosos da Nuke com o Hell ativado. Pois é, essa é a nova realidade da Nuke e, caras, que negócio ruim. Ontem eu tentei jogar com a Nuke algumas vezes e simplesmente não funciona, principalmente porque essa remoção dos passos também afeta nas câmeras. Então você tem um nível 0 de furtividade com ou sem o Hell ativado. Nas câmeras do mapa, por exemplo, você não vê, mas você ouve que tem alguém ali. Entretanto, você só vai ter o efeito de interferência de fato se a Nuke atirar ou correr. E, rapaziada, sério, eu digo que esse foi o patch das surpresas para mim, porque foi de fato isso. O Vigil e o Oryx superaram as minhas expectativas, confesso. A Nuke, pra minha surpresa, não é que ela tenha ficado ruim, ela ficou terrível mesmo. Eu arrisco dizer que a gente não tenha recebido algo tão sem nexo assim desde os nerfs que mataram o Blackbeard. Nem aquela remoção do cabo da F2 da Twitch foi tão sem sentido assim. Simplesmente não tem uma forma que a Nuke funcione agora com essas mudanças. Se for pra você escolher pra começar por kit, a arma da Nuke é terrível, já começa por aí. Por granada, o Sled ou a Yana é muito mais útil. Qual o destaque que a Nuke tem agora, diferente dos outros atacantes, tá ligado? Eu espero de verdade que eles revertam essa mudança, até porque o problema não é nem eles terem modificado a Nuke. Elas por elas, no passado eles já quiseram fazer o Smoke tomar dano do próprio gás também. Só que a diferença é que a comunidade negou a ideia e eles perceberam que não fazia sentido. E eles teriam notado isso com a Nuke se eles tivessem aberto o TTS como eles sempre fazem. A impressão que passa é que eles fizeram esse patch meio que na correria, porque não tem quase nada de correções de bugs, mesmo com a temporada tendo um desastre, e os principais problemas que estão rolando desde o começo da Season não foram corrigidos ainda. Foram pouquíssimas mudanças de balanceamento e justificativas sem nexo que eles fizeram. Sem contar que no próprio patch note tinha uma série de erros, como Blitz escrito com X no final, ícone de operadores faltando nos gráficos, mira 155x quando se fala da 1.5 da Thorn, E assim, esses erros acontecem quando você tá criando um artigo, é normal. Mas não teve nenhuma revisão pra ver se tava tudo certo antes de postar, tá ligado? Será que pra lançar as skins Elite? Será que pra preparar a build pros jogadores profissionais disputarem o Gamers 8 nesse final de semana na Arábia? Eu não sei qual a razão, mas eles claramente adiantaram o lançamento desse patch 2.3, e agora a gente vai ter que ver se eles vão correr atrás do que fizeram com a Nuke, que foi uma tragédia, ou se eles só vão meter o doido mais uma vez como eles fizeram com todas as últimas mudanças sem sentido que a comunidade reprovou. Eu já comentei com vocês no vídeo de ontem que eu sinto falta dos antigos patch notes, sabe? Eles eram extremamente bem montados, e junto com as mudanças feitas naquele patch em questão, a Ubisoft listava qual o estado atual dos operadores, então se algum operador precisasse de mudança, seja nerf ou buff, eles comunicavam por lá dizendo que eles estavam trabalhando em algo pra gente pelo menos saber que tava sendo feito, sabe? Parece que ao longo dos anos a Ubisoft tá pouco se importando em se comunicar com a comunidade, coletar feedback verdadeiro, e isso é bem desanimador, viu? Como sempre, essa é somente a minha opinião, e eu quero saber agora qual a sua opinião em relação a essas mudanças, comportamento da Ubisoft e tudo mais. Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia, pode ser? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém tem que compartilhar com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus!